Como é tão linda Por natureza a sua cara bonita É o espelho do seu coração Não há, não há mulher mais bonita Não há, não há, eu tenho a certeza Não há, não há mulher tão formosa E carinhosa como a portuguesa Não há, não há mulher mais bonita Não há, não há, eu tenho a certeza Não há, não há mulher tão formosa E carinhosa como a portuguesa Alecrim, alecrim, aos molhos por causa de ti Choram os meus olhos Alecrim, alecrim, aos molhos por causa de ti Choram os meus olhos Oh meu amor, quem te disse a ti Que a flor do campo era o alecrim Oh meu amor, quem te disse a ti Que a flor do campo era o alecrim Alecrim, alecrim, doirado Que nasce no monte sem ser semeado Oh meu amor, quem te disse a ti Oh meu amor, quem te disse a ti Que a flor do monte era o alecrim Oh meu amor, quem te disse a ti Que a flor do monte era o alecrim Ai ai que rebenta a pinta Ai ai que se entorna o vinho Ai ai que rebenta a pinta Ai ai que se entorna o vinho Ai as moças da nossa aldeia Andam sempre devagarinho Ai as moças da nossa aldeia Andam sempre devagarinho Primavera das flores Como esta não há mais Primavera das flores Como esta não há mais Primavera vai e volta sempre E a mocidade não volta mais Primavera vai e volta sempre E a mocidade não volta mais Ai borda rica filha Borda, borda Ai borda rica filha Borda bem Em casa rica filha Todos bordam E borda o pai E borda a filha E borda a mãe E eu também Ai borda rica filha Borda, borda Ai borda rica filha Borda bem Em casa rica filha Todos bordam E borda o pai E borda a filha E borda a mãe E eu também Esparga-te Esparga-te mamá Esparga-te Com esta malta Ninguém se mete Esparga-te mamá Esparga-te Com esta malta Ninguém se mete À noite a malta Sacanha também aparece Paixona do lenha À noite a malta Sacanha também aparece Peixe na bolenha Choriço, mamá Choriço Eu não sabia que gostavas disso Choriço, mamá Choriço Eu não sabia que gostavas disso Traz o garrafão Da casa da vizinha Traz o garrafão E dá-me uma pinguinha Traz o garrafão Da casa da vizinha Traz o garrafão E dá-me uma pinguinha A minha vizinha tem a pipa cheia E lá no lagar tem mais uma e meia Tem mais uma e meia E tem vinho pra fazer Tem que ter reserva pra gente beber Traz o garrafão Traz o garrafão Da casa da vizinha Traz o garrafão E dá-me uma pinguinha Traz o garrafão Da casa da vizinha Traz o garrafão E dá-me uma pinguinha Traz o garrafão Traz o garrafão Da casa da vizinha Traz o garrafão E dá-me uma pinguinha Traz o garrafão Da casa da vizinha Traz o garrafão E dá-me uma pinguinha Traz o garrafão Da casa da vizinha Traz o garrafão E dá-me uma pinguinha Traz o garrafão Da casa da vizinha Traz o garrafão E dá-me uma pinguinha